Pelo andar da carruagem, neste ano recém-iniciado, o governo Temer deve intensificar o processo para privatizar estatais como a Petrobras, Eletrobras e também o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Enfraquecer os bancos públicos, diminuindo o quadro de trabalhadores, impedindo novos concursos e fechando cada vez mais agências. Esta é a meta do governo Temer em 2018, já com foco na privatização do setor, segundo o Sindicato dos Bancários de Brasília, para o presidente da entidade, Eduardo Araújo. O Banco do Brasil segue como o primeiro da lista. A Caixa Econômica Federal também está sob ataques, com os cortes nas verbas de políticas sociais tradicionalmente ofertadas pelo banco. Com menos funcionários, menos agências, faz o sucateamento e a população fica contra o Banco do Brasil, por exemplo, em várias cidades. Então, você chega em Taguatinga aqui, por exemplo, uma cidade de 250 mil pessoas só tem uma agência praticamente para atender toda a população. Então, isso demonstra aqui na capital federal o que estão fazendo no resto do país. Muita gente que procurou a Caixa neste ano para fazer a habitação não conseguiu. Fora que outros programas sociais correm o risco, se houver uma privatização, de ser retirado o fundo de garantia, ir para outros bancos, Bolsa Família. Esse problema da Minha Casa Minha Vida, os bancos privados não fazem esse tipo de coisa, eles criticam a todo momento porque a taxa de juros é mais baixa, é subsidiada. Então, os bancos públicos fazem a economia crescer e distribuem recursos para toda a população de forma direta ou indireta.